Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei com um fone de ouvido à noite sozinho, que eu gosto de fazer o clima para jogar esses jogos. Cara, eu fiquei tenso pra caramba nessa parte. Agora como eu já conhecia, já sabia o que ia acontecer, então foi bem tranquilo. Então aqui no começo a gente vai ter que pegar, esperar ele sair dessa sala, pegar a chave para abrir a porta que fica aqui do lado esquerdo. Então começa um tutorialzinho básico, os comandos iniciais. A chave está pendurada ali, esperar ele sair. Cara, olha o sangue no chão, que da hora. Olha o sangue no chão. Vou evitar comentar durante o jogo, para deixar vocês um pouco tensos aí, para quem nunca viu o jogo e não conhece. Esse jogo tem bastante armadilha, pouca munição. Ela acionando, acabei acionando a primeira. Só que o Zé faz parte do jogo. E aqui é a primeira vez que eu joguei foi tenso. Essa parte aqui é eu que estou controlando, vacina. Cara, a casa é... O Zé faz parte. Foda demais, né? Foda demais, né? Onde está a equipe? Mas né? Isso quando eu passei ali, faz parte do Gically of the Caesco. �! Começa a ficar tensa agora Beleza, agora vamos para as minhas cagadas Começando pela primeira Cara, aqui eu sabia o que tinha que fazer Era só pegar a garrafa e enganar o cara Fiquei trancado aqui no canto e já era Foda pra caramba Cara, essas mortes me lembram muito o Dead Space Segunda cagada E eu dei uma de ninja, consegui dar uma desesquivada Mas, tudo sabe E agora sim eu consegui fazer numa boa Era só isso, não sei porque eu errei tanto Por isso que eu estou jogando mais fácil o jogo ainda Aqui eu estou controlando ainda Ainda tem como a gente morrer Caraca, que gastura Cara, o cara foda Beleza, aí já faz parte do mundo Faz parte do mundo Faz parte do mundo Essa abertura é muito foda Tive que fazer uns cortes nela aí por causa dos direitos Não sei se eu posso estar postando ela completa Mas é muito foda essa abertura Agora aqui eu fiz muito corte mesmo Pra mostrar algumas cenas interessantes que acontecem depois no jogo Foda-se, agora estamos cortando de novo Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Começa a dar uns terremotos na cidade Tudo começa a desmoronar Aí eles conseguem fugir E depois já acontece essa cagada aí Não acontece Louca nessa correria, nessa pegada já desde o começo Não lembro a censura desse jogo, mas deve ser 16 Então quem é menor já pula o game Do nada ele aparece nesse lugar aí É, agora eu não entendi nada É, agora eu não entendi nada É, agora eu não entendi nada Eu tenho medo que eu não posso responder Então a primeira vez que eu joguei eu joguei até essa parte Se eu não me engano Aí você salva lá no balcão Ei Resident Evil Mais uma cagada minha Que eu apertei sem querer pra frente E mais uma morte Perdi minha cabeça Caramba, é só fazer isso É só apertar um botão aí Beleza Tem que tacar fogo nesses corpos aí Beleza Eu gravei até aqui E aí E aí E aí E aí